Fala galera, gente, Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em Fórmula 1 2017, vou começar aqui o modo carreira. Já queria estar compartilhando com vocês, não esqueçam, antes de fechar o vídeo, de avaliar com o like de vocês, se vocês gostarem do vídeo. Se é a sua primeira vez aí, gostou do conteúdo, se inscreve e deixe sempre um comentário que é muito importante. Mas é isso aí, vamos começar aqui logo. E agora vamos ver como é que está o modo carreira do Fórmula 1. Eu já selecionei o meu personagem, capacete, a nacionalidade dele, agora vamos estar selecionando a equipe. Tá, eu sei que 2017, Mercedes está unando, Ferrari está bem na cola, Red Bull está ali. O Wiener já caiu um pouco esse ano, então eu acho que eu vou testar a Red Bull. Tá, companheiro de equipe, eu vou escolher o Verstappen, iniciar carreira, tá, vou iniciar carreira. E vamos ver o que vai dar isso daqui. Formato no final de semana, a gente já vai para a corrida, já que isso, não estou preparado psicologicamente para isso não. Tá, como a gente tem que fazer a coisa mais rápido possível, né, vamos deixar para uma única volta a classificação. Volta de apresentação não precisa, início da corrida. Vou deixar manual que a gente usa a embreagem, nem lembro qual que é a embreagem aqui. Distância da corrida, 5 voltas. Vou deixar 25%, 25% vai ser o que, acho que 17 voltas mais ou menos. Aí eu vou utilizando os melhores momentos no vídeo. Ou se vocês quiserem eu reduzo para 5 voltas e a gente vê como é que fica. E o nível dos pilotos... vai até onde isso? Supremo, 110. Lenda, mestre, especialista... difícil. Será que especialista é ruim? Será que especialista vai ser ruim pra caramba? Tá, ativei o safety car que lutinha, dano no veículo, tá ligado. Regras, flashback, não vou estar utilizando. Tranquilo, configurei lá mais ou menos as coisas que eu lembrava. O controle, acho que eu já mexi, mas depois eu vou dar uma verificada pra ver se tá tudo certo. Ok, estamos chegando aqui. Caramba, que fera isso. Emma Jenkins. Tá, eu respeito isso. Mas meu cliente tem um campeonato pra disputar. Então se quiser a nossa participação, precisamos dessas concessões. Sim, tudo bem. Me liga de novo quando puder. Tchau. Opa. E aí? Ai, por que não assinam logo o contrato? Tão simples, né? Enfim, obrigada por vir de última hora. Só precisava repassar umas coisinhas rápidas antes de você correr. Primeiro... Tudo bem. Como você pediu, aqui está a sua cópia do contrato. É de renovação automática, mas a equipe tem o direito de rescindir se você não atender aos padrões de desempenho. Agora você é o segundo piloto. Mas se esforce, atinja as metas e eu vou poder melhorar o contrato. Segundo piloto? Eu pensei que é seu primeiro já. Também vou tentar colocar você em eventos pra convidados durante a temporada. Ah, aí sim. A experiência e a exposição deles seriam ótimas pra sua imagem. E você ainda vai poder pilotar carros históricos. Então, vá se preparar pra próxima sessão. Boa sorte. Obrigado. Só bora, que eu tenho muito o que fazer. Quem que era aquela mulher? Oi, gente. Bem-vindo ao Red Bull Racing. Estamos muito felizes por ter você conosco e ansiosos pra ver o resultado da nossa parceria nas próximas temporadas. Tá, eu vou ser o segundo piloto da equipe. Ao lado do Max Verstappen, né? Que eu tinha escolhido no início. Mas é isso aí. Parece que eu já tô pronto pra ir pra corrida. E a direção da equipe que falou comigo aqui. Tranquilo. Não sei quem que era aquela mulher lá. Olha, eu posso mexer no laptop. Deixa eu ver. Tá, introdução ao laptop. Você pode iniciar sua carreira fora da pista. Quando eu estiver pronto, eu já posso ir pros box pra iniciar. Aqui eu posso tá mexendo em tudo? É isso? Tá de zoa comigo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui são os meus status. Esse aqui é o meu char. O nick como eu tô. A bandeira do Brasil. O capacete que eu escolhi ali. Também já tá tudo aqui. O meu nome abreviado tá AGP. Tá o motor do meu carro, eu acho. Na unidade de energia, expectativa de vida útil, 150 voltas. Caramba, tem muitos detalhes aqui pra me ver. Olha, tem uns guias aqui também que depois eu vou ver se eu faço pra ver como é que funciona. Mas por garantia, deixa eu ver. Ir para o treino livre. Eu vou dar uma volta aqui pra ver como é que funciona. Caramba, que fera. Quando vai começar a Fórmula 1, é tipo, isso aí é a introdução da Fórmula 1. E agora tem no game. Estamos prestes a começar a ação dessa que, certamente, será uma interessante sessão de treino livre em Melbourne. Falta pouco para o início da sessão e já teremos alguns carros surgindo na pista. Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista. O quanto se abusa ou não ao cortar o caminho ou se desviar. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Acha que veremos os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso. Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ao utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles. Os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais apto possível. Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito. Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo. E queremos que os limites sejam respeitados por todos. Mas os pilotos sabem o que estão passando. Acho que o Felipe Massa é o único mais parecido que eu vi até agora. Eu não posso esquecer de ver meus controles. Deixa eu só dar uma olhada para a garantia. Bom dia, aqui é o Jeff. Estou ansioso para trabalhar como seu engenheiro de corrida. Espero que tenha tomado café, porque temos muito trabalho a fazer hoje para nos prepararmos para a temporada. Estamos prontos para ligar o carro? Por que não saia e dá algumas voltas? É o objetivo, mas eu preciso só descobrir aqui os controles, cara. Calma aí. Aê, beleza. Olha... O que é isso aqui? Caraca, é tudo novo para mim. Tem todo um escritório aqui no caminhão, meu Deus do céu. Ah, recebeu minha mensagem. Perfeito. Eu recebi. Bem-vindo ao seu segundo lar. Nós estamos recebendo mais do que nunca dados em tempo real da fábrica. E tudo passa por aqui. Então eu preciso passar mais tempo conferindo os relatórios. E menos tempo indo atrás de você nas instalações. E pensando nisso, nós... Desculpe, só um instante. Tudo bem, vai lá, cara. Alô, é o Chris falando. Isso é importante, eu estou ocupado agora. Ah, tá bom. Certo. Estou sem pressa mesmo. Caramba, olha isso aqui, que fera. Tudo isso acontece de verdade. Isso que é o... Muito bem. O mais incrível de tudo. Tranquilo. Bom, como eu dizia, nós colocamos uma mesa para você aqui na frente. Ah, valeu, cara. Você pode entrar na rede com o seu laptop, então não deixe de conferir sempre a tela de P&D. E de nos dizer como quer usar os dados que nós coletamos no fim de semana e nos programas de treino. Lembre-se também de que as notícias que virão da fábrica nem sempre serão boas. Às vezes o teste falha, como você viu agora. E nós temos que redirecionar mais recursos para resolver isso. Eu vi. Coisas da vida, meu amigo. Então tá, né. Vamos ver como é que é isso daqui. Agora a gente tem pontos de recurso para estar colocando. Alocar o verbo em uma área de desenvolvimento. Investir seus pontos de recurso é fundamental para aprimorar os carros e o desempenho geral da equipe. Beleza, eu tenho que ganhar a corrida, ir bem nos treinos e eu também posso completar os programas de treinos com sucesso. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Tá, vamos para o laptop. É esse que sai do laptop. Tá, visualizar o P&D. Meu amigo, o que é isso daqui? Se alguém mande de alguma coisa, depois coloca aí. Mas acho que eu vou dar uma estudada para ver o que é tudo isso. É a categoria potência do motor, consumo de combustível, eficiência do setor, controle de qualidade do setor 1. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver o que significa cada coisinha aqui. Eu vou para o treino livre 2 enquanto isso. Depois eu vejo como é que funciona todos esses detalhes aqui. Pontuação e tudo mais, que parece que vai ajudar para caramba nas corridas. Vou aproveitar, vou dar uma olhada nessa aclimatação de pista para ver como é que ele está funcionando. Disponível nas sessões de treino livre, permite que você conheça a pista enquanto ganha pontos de recurso para desenvolver seu carro. Marcadores na pista indicam os pontos principais de passagem em cada curva. Quanto mais deles você conseguir atravessar, na velocidade adequada e de forma consistente, maior sua pontuação e a quantidade de pontos de recurso ganhos. Tente acertar o trajeto em várias curvas seguidas para ganhar um bônus de consistência na pontuação. Aí ó, explicando mais ou menos para vocês como é que funciona. Eu vou iniciar ele para ver o que que... Volta boa, beleza, volta boa. Para ver se a gente consegue já ganhar alguns pontos que a gente vai ter que estar utilizando logo mais. Opa! Bom, eu já estou um pouco mais acostumado com esse carro. Seu objetivo é acertar o máximo de portões de curva da forma mais rápida e precisa possível. Lembre-se também de ativar seu DRS na zona de DRS. Beleza! Valeu aí, cara. O engenheiro aí falando comigo. Tá. Vai ser meio difícil isso para mim. Eu estou acostumando e ainda estou no declado. Não sei se interfere em alguma coisa. Nossa, que estranho. Parece que embaçou. Confira o ponto de ativação no MFT. Está errando ou está acertando? Caraca! Ah! Sei que tinha errado. Good! Good! Eu acho que está indo bem. Caramba! Aí sim, hein! Estou conseguindo. Eu pensei que tinha que passar no meio certinho. É só passar próximo. Acho que se eu passar no meio certinho, a pontuação é maior. Deve ficar roxo. Ficar roxo. Ai, eu pensei que a parede era. Não sei porquê. Caraca, eu passei de uma maneira horrível ali atrás. Vermelho. Bom que eu estou gravando. Depois eu vejo na edição como é que funciona certinho. Dá para olhar tudo ao mesmo tempo. Nossa senhora, vou sair da pista. Afinalzinho, foi horrível. Tá, beleza. Vou fazer o seguinte, galera. Como a gente já conseguiu iniciar, arrumar o meu personal. A gente escolhemos a equipe. Acabamos de passar por alguns testes aqui. Eu vi como é que funciona tudo. Deixo o apoio de vocês, se vocês querem que eu continue para a gente ver como é que vai estar rolando tudo. Eu vou, é meio que vou passando fase, upando aqui para ver como é que vai rolar. Ver como é que funciona a parte de distribuição de pontos. Se alguém é entendido alguma coisa, é só colocar nos comentários que toda ajuda é muito bem-vinda. Metralhe o like, deixa o comentário. Se é a sua primeira vez aqui e gostou do conteúdo, se inscreve aí. E outras informações vai estar na descrição desse vídeo. Por enquanto é só. Muito obrigado mesmo quem acompanhou até agora. E nos falamos nos próximos vídeos. Então até o próximo dia. Até o próximo vídeo e... Obrigado. Obrigado. Obrigado.